Olá, hoje é um vídeo do Jodô Ciclópolis Eu vou ler E a do Bruno A edição foi X-Men Então Meu Willi Esse é meu nome Esse é O nome dele é Scott Samples Ah Scott é Membro Da Da Fossair O seu pai é membro da Fossair dos Unidos Major Istover Summers Levou a sua família para um voo Em Abley de Mosquito A casa dos seus avós Que é Alaska Quando o avião caiu em chamas Os pais de Scott Os pais de Willi Chegou mais um novo Alex E o Bach E o Ava Da Fossair Viu E o piano que sobrevivei sim Lembrei mais um discípulo e já estava vivendo o X-Men Subiu tudo tudo Eu acho que eu já vi Eu acho que Depois da A Legend Que foi o X-Men Ex-Men 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 A qualidade Não está Ex-Men 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 contavam as contadoras de X-Men e lá que escolhens usavam os X-Men para contar a história do Scott, estudando de quedas no avião de seus pais, usavam as contadoras de narrativas, contavam as contadoras de feitos e ênfases, exibidou o faco, contou em sobreviver as mídias de sua infância, a base era de Scott, pegou fogo e o Scott perdeu um fogo de bozais com um dano cerebral de Scott, que dispostou pelo seu controle de deficiência sobre suas causas ópticas. Estamos em do 1, Relato de Feito e Meio da Cabeça. Também foi o... ...Dememão em Vain, né? O... ...Demão em Vain, né? ...Demão em Vain, né? ...Demão em Vain, né? ...Demão em Vain, 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 Vain... ...Demão em Vain, 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 Vain... ...Elação, né? ...Basica... ...Eu vou transmitir um batimento de teste e experimentos pelo... ...Hopital do servo do fanato que é o... ...se é o Mibio, um bisudão do geneticista... ...se é o Sinistro. Então, galera, ele... ...e também colocou um batimento em Vain, em Scott. e foi ele que descobriu e deu o álcool rubi nele, depois a gente teve a série da Fenix, depois foi viado no século XIX, o álcool rubi nele, ele foi violento e foi violento, a gente teve o álcool, o álcool rubi nele, a gente teve a série do álcool, A Amundi pensa que isso é um ato de violência, um chame de Scott pula e foge, Scott recuta o Dike Odimides, que recuta Scott como na damba ou não, mas evidentemente luta contra o Vilon, Scott vai ser fechado para o Dike Xavier, logo a sequinha apaga as memórias da Amundi, então pede ao Scott para juntar os X-Men, o meu oficial deles, ele vai lutar contra Magneto, os X-Men luta contra o Funch e o Unas, ele jogava o Blob, e outros munílios e outros sugestões, então ele vai ser físico dentro da equipe e atuar como líder, quando as vezes é ausente, só que ele se apaixona de Nguém, mas só tem o X-Men, aí depois que eles vão ter uma missão, e depois eles vão ter uma missão, que eles vão ficar beijos, eles vão se ter vontade, eles vão ir na Kaku, aí vai se bigatou, o Charging vai tratar de um novo grupo que já vai ser a segunda Genesis, aí galera depois vai ter a saga da Fênix, do Inferno, depois ele vai voltar aos Ax-Men, depois ele vai casar com o A Ys, porque ele vai voltar aos X-Men, depois vai ter Ax-Facto, depois é a saga do Inferno, depois ele vai voltar aos X-Men, depois ele vai casar com o Dike, mas o Hound would kill, mas o Dike, se meu Ele vai falar que tem a última mão que é o Vulcano Ele vai ter, nos anos 90 ele vai escutar que ele tem um filho Que ele tem um filho né O filho dele é o Claybone O filho do futuro que veio pro passado E a saga mais recente né Se a gente comentar só que na X-Men Ele vai assumir, a Felix vai assumir ele E ele vai matar o próximo Javier Isso que eu sei Ainda não é nessa saga Aí depois ele vai assumir né Os novos X-Men Vai ter os novos Colas de Javier E vai ter a casa de X É isso Novas de poder e habilidades Ele tem explosões né E aí 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 Winnie Presidente Sabe, Winnie AX, Winnie... Marvel Dick's The Ranger, X697. E o filme está na Foxman. A gente teve a minha ideologia, né? E dá para o James Mendelssohn. Até o... Esqueci meu. E depois a gente teve... O Tyler... Shinder. X-Men Apocalipse. E... A galera de jogos do game vai ser em Marvel. X-Men Filho do Atom. Manteiga, Manteiga Apocalipse. X-Men Espírito de Factor. Marvel Super Heroes de Factor. Marvel's Skeptical. Marvel's Game Computees. Marvel Ultimate Marvel... Ultimate Marvel's Skeptical. Marvel... Marvel... X-Men Arcade Game. Fabulous X-Men. X-Men Arcade Revenge. Marvel Ultimate Alliance. Marvel Ultimate Alliance 2. Marvel Ultimate Alliance 3. X-Men Guerra Mundial. X-Men Furrendo Apocalipse. X-Men Loucurei... Mundo Bálico. X-Men 2. Guerra dos Mutantes. X-Men 93. X-Men T2. Guerra Agônica. O Única. X-Men O Negado Game Master. X-Men Mundo Mundo. X-Men Legends. X-Men Monsters 2. X-Men Legends 3itte House of Apocalipse. X-Men Academy 20. X-Men Academy 12. X-Men zn X-Men 2. Claro Marvel''s Neo X-Men Schedule 9. Marvel.. Marev Ales, Marev Ales e Navermfour Super Heroes e Marev Avengers e Marev Potência de Campeões Marev do dia final, Marev do dia final e bora e atua na턴 do dia se inscreva no nosso canal. Tchau! É É, bastante vídeo Bastante tempo Quase 11 minutos assim Mágoa já Olha, deixa eu lá Sim, então, cal E tchau Bye Tchau